Obra-prima de beleza rara Em um segundo coração dispara Denunciando o que a boca não fala E o medo é o segredo do amor de quem não se declara Refém de um sentimento, me vejo aos seus pés Marcante como sou, suave igual o que o Jess Com simplicidade, você me conquistou Eu quero correria, hoje vivo em slow Eu vou continuar me aperfeiçoando Correndo atrás do Peju, eu vou te conquistando Mostrando o quanto eu te valorizo Pois pra me sentir feliz, basta ter você comia A poesia flui, evolui a cada linha A sentir a minha mão, percebe que não está sozinha Clima bom, que te faz sorrir Lembro de ontem, até parece um beijão O que o amor nos faz feliz Mas aquela paz que me enche O céu me faz de outras cores mais Tudo o que eu sempre quis Tudo o que eu sempre quis Até esqueço a questão do tempo Que paralisa em meio ao sentimento Tomando conta dos meus pensamentos Eu tento te conquistar Me entregando cem por cento Mesmo a semana sendo tão corrida Sempre arrumo um tempo pra você na minha vida Pra gente se encontrar e quebrar a rotina Até a cidade cinza parece colorida E basta só nós dois E não importa um cenário Pode ser aqui em São Paulo Um lugar imaginário Não faltam opções pra gente escolher A escolha certa eu fiz Quando escolhi você Deixo pra trás minhas questões Penso no incomum A soma certa e direta Que nos faz ser um Nosso amor prossegue E assim resiste Eu vou acreditando Do que a felicidade existir O amor nos faz feliz Mas aquela paz que me enche Do que o céu me faz E outras cores mais Tudo o que eu sempre quis Tudo o que eu sempre quis Com o desenho das nuvens Formas que ganham sentido Palavras com sentimento Em frases ao pé do ouvido Além da razão humana Quase incompreendido Trapassa a genuidade Do aperto de mão amigo Manifesta e declara Tudo o que está escondido Não se vê aonde O mundo necessita ser vivido Domina-me por inteiro Confunde os meus sentidos Não pretendo explicar O chão no ar Se o que eu sempre quis O amor me faz feliz Trás aquela paz que me enche Do que o céu me faz E outras cores mais Tudo o que eu sempre quis Tudo o que eu sempre quis 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 É uma paz que me faz